E aí Ei, Maria, Maria, corre! Ai, me desculpe se demorei. Não, eu já tenho que ter que dormir. Não sei, mas... É, a sua... A sua humana lá, ela... Tá ficando atrasada na escola. Viu o que você tem? Não, não. Pera, pera, pera. Ok. Cadê a Maria Clara? Meu Deus, ela fica logo, né, mãe? Tomara. Você está super atrasada. Ah, ok. Ai, não. Eu estou muito pegada para a minha escola. Ai, agora... Ai, rastei minha roda em ferro. O que eu vou fazer para arrumar isso? Complicado. Muito complicado. Ah, bruxura de bicicleta. Ah, bruxura de bicicleta. Estou aqui, vamos. Não, não é bicicleta, mas... O que é bicicleta? Ei! Agora eu preciso voltar, porque até os anjos dormem. Adeus. Claudio, está acabando a aula. É melhor vocês... Fazerem... A prova rápido. Daqui a pouco já é o recreio. Parece que temos uma urna faltando. Ai, me desculpe. Vá logo, você não está ali com a Raíssa? Sim, sim, professora. E a sua prova? Ah, obrigada. Você... É melhor você me estragar amanhã. Viver em casa. Não vai dar muito tempo. Tinha que ser bem comigo. Eu... Eu... Eu não tenho culpa. É a professora que mandou. Cala essa boca e não coloca essas mãos nojentas da minha amiga. É melhor eu ver o que ela faz. Fazer... fazer aquela manga. Pessoal, já foi recreio. É recreio! Não! Vejamos que você... Não acabou a sua prova. Ah, mas professora... Me deixa acabar. Eu juro que já é só o terminal. Vai cair. Não. Você não pode. Ninguém mandou assim que você chegar atrasada. E não vai ter a chance de fazer amanhã. Mas... Mas professora... Chega demais e me dá logo a sua prova. Choro. Choro. Não vai adiantar. Melhor eu passar dos professores lá. Eu ganho muito mais do que com essa sala nojenta, idiota. Pessoal. 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 Então... Você quer serviço? Hã? Você quer um serviço. Você me procura pra isso. Sim. Que serviço? Porque você não entra na sala, faz uma moleca na carreira professora e depois a gente joga toda a culpa naquela nojentinha da Alessandra. Você tem que pegar muito caro por isso. Você sabe, né? Hã? Sim. Bem caro. Eu concordo, porque o Roberto se vai junto. Então, quanto você me daria? Eu tenho... Um... 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 O que você acha mesmo, hein? Nem queira saber o que eu posso fazer se você ficar rolando de mim. E você cala essa boca, chama-se que eu te arrebente de novo, garota. Ah, sai daqui, vai. Sai da minha frente. Broto mais idiota. Meu Deus. Já está bom. Já está bom. Já está bom. Já está bom. Larga assim e já está bom. Não, vamos antes que eu peguei... Não, não sei se você fez isso. Vamos antes que eu peguei a gente. Meu Deus, o que aconteceu aqui? Eu não faço ideia. Quem foi o idiota? Ai, que lambança é essa? Quem fez isso? Nós não sabemos, diretora. Professora, eu vi aqui no dia na aula. E também, quem não... Diretora. E quem não terminou a prova foi a Alessandra. Eu? Eu não tenho nada a ver com isso. O que tem a ver com isso? Você, vamos já para a minha sala. Não espere... Espere até a professora saber o que você fez. Eu sou a diretora e você está ferrado comigo. Vamos? Que sorte de engança. Bem feito. E agora? Como ela vai aprovar a inocência dela? Eu sou o anjo da guarda dela. Eu devia ter impedido isso de ter acontecido. Ai, que culpa minha, que culpa minha, que culpa minha. E eu que acordei, que a gente... Ai, meu Deus. Eu não sei se preocupada. Eu não estou com a ameaça. Eu não tô com a ameaça. Obrigado.